Música Olá! Estamos aqui no Teatro de Arena do Campus da Praia Vermelha encerrando a nossa cobertura da sétima semana de integração acadêmica. A mesa de encerramento está acontecendo ali, no Teatro Pedro Calmon, aqui do Campus da Praia Vermelha. Vamos lá em cima saber e conferir tudo o que está acontecendo lá. Ano que vem, a extensão obrigatória no currículo. Todos os estudantes vão fazer extensão. E é muito provável que eles se engajem no processo de querer apresentar mais trabalhos de extensão. E é o que a gente deseja. Então a gente tem que pensar muito bem essa próxima semana de integração acadêmica avaliando que vai ter um boom de trabalhos de extensão. Estamos aqui com os três prorretores acadêmicos da UFRJ, Eduardo, Leila e Maria Malta. Vamos perguntar para o Eduardo. Esse é o primeiro evento da semana de integração acadêmica da UFRJ com as três prorretorias. De onde surgiu essa ideia? A ideia vem do programa da reitoria atual, que acha fundamental que as áreas acadêmicas e todas as áreas também trabalhem em conjunto. A semana é simbólica porque ela envolve os alunos da graduação, os programas de iniciação científica que vêm da pós-graduação e atuam com professores da graduação e com os alunos da graduação. E com a área de extensão que traz para a universidade diversas representações sociais, os professores, os alunos das escolas públicas e o público em geral, fazendo com que a atividade de ciência, de pesquisa, ela seja uma atividade socializada para o conjunto da população e trazendo também para a universidade as visões e as demandas do público externo. Então é uma atividade muito integradora, que dá muitos exemplos do nosso trabalho científico, que dá muitos exemplos da participação dos alunos e principalmente da importância que esses trabalhos têm para o conjunto da sociedade. Com certeza. Leila, recentemente, infelizmente, a nossa reitoria sofreu um incêndio, né? Como foi a elaboração do projeto após esse acontecimento? Na verdade, o projeto, como o professor Eduardo mencionou, ele é muito anterior ao incêndio, né? Eu tenho brincado que a próxima semana de integração acadêmica começou hoje já, né? Já que hoje é o último dia da atividade. Isso significa que, pragmaticamente, a gente teve, sim, alguns desencontros, a gente precisou fazer alguns ajustes, deslocamento de algumas sessões, mas o fundamental do evento estava já organizado e nós mantivemos, inclusive com bastante solidariedade de todos os participantes, a ideia de realizar a semana conforme a previsão. Ainda bem. Maria, e qual foi o balanço desse evento maravilhoso? Bom, hoje, logo antes da gente vir para cá, né? E pegar o teletransporte do fundão para cá, nós fizemos um debate entre os coordenadores das atividades de integração acadêmica que foram realizadas nesse evento. os coordenadores associados à PR2 da pesquisa e os coordenadores associados à extensão, né? E o balanço geral foi muito positivo no sentido de que a gente conseguiu, com as sessões integradas entre pesquisa e extensão, aprofundar esse processo de integração, com as sessões integradas intercentro, também aprofundar a integração dentro da própria pesquisa. Então, foi um balanço muito positivo do ponto de vista de uma maior participação e um maior conhecimento interno da universidade. Então, acho que, a despeito do incêndio, a gente conseguiu se unir mais, né? E que o projeto que a gente pensou lá no começo, quando a gente resolveu disputar a eleição, está seguindo e a gente está muito satisfeito com isso. Bom, espero que vocês tenham adorado nossa cobertura e, após a fala dos nossos pró-reitores acadêmicos, percebemos que esse evento importantíssimo na UFRJ demonstra que os nossos estudantes e nossos professores estão sempre gerando e fomentando conhecimento. Música 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 Música